Yo Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados que nesse vídeo contém pequenos spoilers desses mangás Sim pessoal, vamos trazer aqui um vídeo um pouco mais atípico do Geek Brasil Pra gente comentar sobre 5 mangás que precisam urgentemente de animes Sim gente, eles estão num estágio de urgência pra receberem, pra terem os seus animes E a gente não pode esperar mais Queremos esses animes pra ontem, ou pelo menos eu quero esses animes pra ontem É claro que a gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos Se você tem alguns companheiros, seja no Discord, seja no Twitter, seja nas redes sociais ou na vida real Compartilha esse vídeo com seus companheiros, com seus amigos Pra poder passar pra eles sobre suas visões, sobre as ideias daqui Sobre quais mangás podem tornar-se animes nos próximos anos Ou se realmente tem muitas histórias por aí que ainda não tornaram animes E que merecem uma adaptação Merecem uma animação à altura E a gente vai conversar sobre essas histórias a partir de agora Vamos começar aqui com um extra, né Eu queria conversar com vocês aqui sobre um extra E esse extra é Kagurabashi É, eu acho que não tem muito o que dizer Não tem muito o que falar aqui Porque a gente sabe que Kagurabashi só não teve anime até agora Porque não tem espaçamento suficiente para que um anime seja gerado Não tem material suficiente para que um anime seja gerado Mas Kagurabashi já passou ali de um frenesi Já passou de um meme, como as pessoas mesmo falaram Ou mesmo pregavam que Kagurabashi poderia ser um meme e tal Mas já passamos dessa fase Agora a história consolidou-se com uma das novas promessas Uma das novas aptidões ali da Tony Jump Como um mangá dessa nova geração Que vai chegar agora Que vai ter ali esse surgimento Eu acredito que pode ser um dos novos pilares da Weekly Tony Jump Mediante ao seu crescimento Então, basicamente A gente já pode esperar aqui um ou dois anos Um anime dele sendo anunciado Uma história que também já deveria ter tido anime É Boku no Hero Vigilantes A história foca em Koichi Haimawari Um jovem que não conseguiu entrar em uma das escolas de heróis do Japão E por isso não pode se tornar um super-herói É uma premissa muito interessante Porque nós temos esse conceito de que Se um jovem, se uma pessoa não consegue entrar dentro de uma das escolas Dentro de um Senai Formador de heróis Ele não pode exercer a profissão de herói E o Koichi acabou tendo essa perspectiva em sua vida Mas, mesmo assim Ele decide se tornar um super-herói por conta própria Fazendo assim parte dos Vigilantes Heróis que querem fazer o melhor para a sociedade Porém, não possuem a licença para atuar como um Então, ao mesmo tempo que eles caçam vilões Eles também são caçados pela sociedade Pela polícia Porque eles não podem agir como um super-herói Eles não podem ser um super-herói sem uma licença Então, essa trama é super já eficiente Para você se apegar à história de Boku no Hero E ficar ainda mais ali Imersa na história relacionada aos Vigilantes Uma forma muito bem construída E, é claro, um spin-off da trama principal A história é excelente para aqueles que não querem acompanhar a parte escolar Da trama principal de Boku no Hero Como a gente viu agora Eles lutaram contra o Alphuan Viveram ali várias batalhas E aí, no final, volta para a escola Aqui não Aqui é porrada atrás de porrada Ação atrás de ação Porque não tem mais esse período da escola Ela vai desenvolvendo mais o backstory dos outros super-heróis Os outros personagens Juntamente com o Koichi E, é claro, que nós temos o desenvolvimento De vários heróis consagrados Da história principal de Boku no Hero Mas, aqui, como personagens mais jovens Como o Aizua e também a Mirko E também, essa relação Dessa forma como o All Might e o Endeavor Tinha essa rivalidade como heróis principais Muitos fãs de Vigilante Acham até mesmo a história Essa história melhor que a trama principal Mas, isso é a opinião deles, tá? Isso aqui é a opinião deles Com certeza, eu não vejo a hora de ter um anime dessa trama Dizem aí alguns leakers Que tá pra sair alguma coisa Algum anime Mas, pelas informações que nós temos Não tem nada concreto Meio que falado pra nós Então, ficamos aí no aguardo Dessa animação Dessa incrível história Que é um spin-off de Boku no Hero Mas, ao mesmo tempo Constrói uma trama muito peculiar e interessante Vamos falar também de Fire Punch A primeira história serializada de Fujima Sensei Também precisa de um anime É um mangá realmente malucaço da cabeça Porque Fire Punch Conta a história de um mundo devastado pela neve e a solidão Todo mal trazido para esse mundo apocalíptico Veio da temida bruxa de gelo Uma pessoa abençoada com um grande poder A questão é que Fire Punch Pega toda a maluquice que Chancell Man tem E eleva ao limite Na verdade, eleva ao ilimitado Porque a maluquice não tem limites Esperem muita loucura vinda desse mangá Porque a gente pode ver ali Muito mais coisas malucas que Chancell Man Porque a gente tem um freio do Fujima em Chancell Man Mas aqui, cara, ó O freio já tinha ido embora faz tempo A primeira serialização do Fujima Sensei Já foi uma loucura completa E esse mangá é inacreditável Eu não sei se vale a pena trazer uma animação semanal Episódio por episódio Com Fire Punch Mas dois filmes animados já seria suficiente Para contar essa história maluca e incrível também Do Sensei Fujimoto Então fica aí o meu pedido Sobre como este mangá merece uma animação Vamos falar de um mangá que está crescendo quieto Tá ali na dele Mas caraca, que pedrada Vamos falar de Shoujin X É uma obra que está em uma ascensão absurda Na Manga Plus ou na Jump Plus no Japão E a gente observa uma sinopse muito interessante Porque um avião é visto caindo Soltando uma fumaça preta E aparentemente a causa dele foi um Shoujin Ou Shoujin ali da forma como esse avião caiu Mas misteriosamente O acidente causou poucos danos à aeronave Acima de tudo Teve 200 sobreviventes O avião caiu E teve 200 sobreviventes Os colegiais Tokyo, Kurohara e Azuma Higashi Estavam voltando para casa Depois de se voluntariarem Para ajudar na cena do acidente Quando de repente Estão abordados por fatídicos delinquentes Mas algo não está normal Nesses delinquentes Algo não está normal Entre eles aí E é nesse momento que surge Todo o frenesi Envolvendo aos Koujin A gente pode observar Que esses delinquentes Possuem poderes sobrenaturais Completamente misteriosos Com motivos completamente ocultos também A forma como isso vai se desvendando Ali na trama Capítulo por capítulo Nos chama a atenção E mostra que sim Temos uma história Com uma base bem interessante A arte desse mangá É inacreditável E seu alívio cômico É fantástico Porque os personagens Eles podem ouvir Ali né Os Shoujins Eles podem ouvir Os animais Os animais falam E eles são sádicos Pra caramba Então Sempre gera algum alívio cômico Inesperado Entre na relação Dos Shoujin Com os animais E isso traz momentos Bem engraçados Cômicos Interessantes E até mesmo Reflexivos Porque os animais Estão sempre Nos observando Nos olhando E ele sempre pode ter Uma resposta Uma ação De uma forma até mesmo Interessante Shoujin X Só está esperando Ter uma quantidade De episódios Também Pra começar A ter uma animação Igual eu falei Com o Kagura Bache Mas como ele está Bem mais avançado Que o Kagura Bache Eu espero que Shoujin X Tenha uma animação Antes que o mangá Ali Antes do mangá Do nosso queridíssimo Shihiro Então em breve Alguma coisa interessante Deve sair Disso Alguma coisa interessante Deve sair De Shoujin X E eu acho Eu acho Que a fandom De Shoujutsu Kaisen Vai migrar Pra essa história aqui Vamos então falar De Gachakuta Simplesmente Essa história Já está me dando Nervoso Por não ter Anime Não tem como Essa história Não ter anime É simplesmente Um mangá Que já passou Da hora De ter uma animação Neste mangá Acompanhamos A história de Ludo Um garoto Que vive em uma sociedade Que separa as pessoas Em pobres E ricos E onde É um pecado Gravíssimo Mexer com lixo Olha só Que interessante Uma sociedade Onde a gente já viu isso Uma sociedade Que separa Pobres de ricos Pessoas ali Com muita grana Pessoas com pouca grana E mesmo assim Os mais pobres Não podem mexer no lixo Porque é um pecado Massacrante Mexer no lixo Nessa sociedade O problema É que o lixo Para uns É o luxo Para outros Então Ludo se vira No lixo Para encontrar Várias coisas Legais Para seus amigos E assim Presentear as crianças Mais pobres Eu não estou dizendo Que o lixo Que o Ludo mexe É lixo 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 mesmo Lixo residual Que a gente joga fora Mas sim Que a classe rica De Gachakuta Joga fora Algumas coisas Alguns brinquedos Que normalmente Deveria se doar O brinquedo está novo Mas a criança Acabou ali Não gostando mais Simplesmente Joga fora E aí o Ludo Fica caçando Esses brinquedos Esses tesouros Para depois Passar para as crianças Mais pobres E assim Elas terem O que brincar O problema É que o Ludo É acusado De um assassinato No local O que pode marcar Um destino trágico Para o nosso protagonista Tudo muda Quando o Ludo É acusado Deste crime Assim que você terminar De assistir esse vídeo Você precisa parar tudo Simplesmente tudo Que você está fazendo Para começar a ler Gachakuta Isso porque O mangá É simplesmente completo A trama É repleto de mistérios Desde porque A sociedade foi dividida Dessa forma Ou até mesmo Quem a dividiu Sobre os poderes Que coloca ali Na história São poderes Até que um pouco Originais Não são tão Originais assim Mas são poderes Bem interessantes E sobre quem Na verdade É o Ludo Sobre quem Na verdade É o personagem Então Mostra uma certa Evolução E uma construção Fantástica ali Sobre o Ludo E nós também Temos aqui Os poderes De Gachakuta Que são simplesmente Um conceito Muito interessante A autora Pega ali A questão Dos Fulbriggers Em Bleach E eleva A um patamar Absurdo É muito legal Essa conexão Dos personagens Com os bens Materiais E como isso Pode gerar Habilidades E poderes Ali Para os personagens Gachakuta Gachakuta Também tem personagens Carismáticos E únicos Cada um Na sua essência E seu propósito E isso faz O crescimento Do Ludo Ser ainda melhor Porque ele vai Aprendendo A cada ponto Com os personagens Novos Tanto os vilões Os antagonistas Ou até mesmo Aqueles que são Bonzinhos Que estão sempre Do lado dele Mostrando ali Que realmente O personagem Está crescendo Gachakuta É a minha Maior aposta Como história Dessa década Uma história Completamente nova Que recicla Algumas tramas De obras clássicas Mas Nada como Uma história Sobre recicladores Sobre catadores De lixo Para tratar Algo Desta forma E vamos então Comentar aqui Sobre o maior Pecado Dos animadores Vamos aqui Comentar Vamos aqui Falar Questionar Por que Twin With Century Boys Não teve Animação Ainda É simplesmente Um pecado Absurdo Da indústria Da animação Não ter um anime De Twin With Century Boys É simplesmente Algo para me Deixar Indignado Se fôssemos Para listar A quantidade De animes Ruins Que saem Todo ano E colocarmos A renda ali De pelo menos Uns 4 deles Em Twin With Century Boys Cara Teríamos um anime Maravilhoso Nós teríamos um anime Incrível Desta obra Prima Feita pelo Horasawa E Não temos Simplesmente Não temos O Stranger Things Dos mangás Twin With Century Boys Acompanha a história De Kenji Endo Um tio E um dono De comércio Esforçado Para tentar Criar Sua sobrinha Depois do Desaparecimento Da tua irmã A trama Se passa Na virada Do século 20 Para o século 21 E a ansiedade Das pessoas Estão a mil Para ver O que o novo Século Poderia oferecer Pode oferecer Ali Para o mundo Porém Estranhamente Algumas coisas Começam a acontecer Pelo mundo E Kenji Percebe Algo Tudo O que está Ocorrendo De estranho Foi planejado Por ele E por seus amigos Quando eram Crianças Agora Kenji Precisa descobrir Qual dos seus amigos De infância Está tentando Acabar Com o mundo Antes que seja Tarde demais Caraca Só essa sinopse Já me arrepia Só essa sinopse Já me arrepia Porque essa É uma das melhores Histórias Que eu já li When Weave Century Boys É uma das histórias Mais incríveis Que eu já pude acompanhar É o melhor Mangá finalizado Que já li Superando até mesmo Full Metal Alchemist Eu amo Full Metal Curto a história Pra caramba Mas velho When Weave Century Boys Tem um lugarzinho Aqui no meu coração Que é inacreditável Eu simplesmente Devorei essa história Eu li Mais de 200 capítulos Em dois dias Nenhum outro Mangá Conseguiu fazer isso Comigo Nenhum outro Mangá Fez com que eu Lesse 200 capítulos Em simplesmente Dois dias De uma forma Frenética Depois da faculdade Durante a faculdade Na hora do Almoço do trabalho Depois do trabalho Na hora de voltar Do trabalho Toda hora Eu estava respirando Dois dias respirando Do Weave Century Boys Foi um dos mangás Mais incríveis Que eu já pude ler Cara Vai por mim Você não vai se arrepender De começar a ler Essa história É uma jornada Que vale muito a pena ler E acompanhar Uma história Muito incrível Tão incrível Que eu não sei Como não tem Um anime Sequer A história tem live action Mas é um pecado Não termos Essa trama Adaptada Em uma animação Acompanhar Essa história Semanalmente Em anime Seria de explodir A cabeça De geral Além de que Se virasse uma série Live action Com episódios semanais Focados ali Com a trama No Japão Ou nos Estados Unidos Ou qual país for Rapidamente Seria uma das séries Mais comentadas Na internet A nível Lost Eu não estou exagerando Vai por mim Pare tudo Que você está fazendo E vai ler Twin with Century Boys Que vai valer Muito a pena Espero que vocês tenham gostado Dessa lista Conta aí nos comentários Que mangá Que você acredita Que mais tem chance De virar um anime Dessa lista Que eu trouxe pra vocês E também Deixa aqui nos comentários Qual outro mangá Ou quais outros mangás Você espera Que nos próximos anos Saia uma adaptação Saia uma animação Pra gente poder Acompanhar Essas histórias De formas mais incríveis Como elas merecem